No vídeo de hoje eu vou falar sobre quatro maneiras de se informar em segurança eletrônica. Gente, é importante. Às vezes a gente negligencia as informações, os conteúdos, e decide, muitas vezes, por preço. Decide por profissionais que não são especializados. Segurança eletrônica é um mercado sem regulamentação. A gente costuma dizer que o bandido pode sair da cadeia, montar uma empresa igual a minha e vender portaria remota ou vender segurança eletrônica para você. Com um website, um cartão, um folder, uma pastinha, ele vai e te apresenta e você, leigo, acredita que é tudo igual. Então você precisa se informar. Então, como se informar em segurança eletrônica de uma forma geral? Vamos falar isso nesse vídeo. Eu vou trazer quatro maneiras que vão te ajudar a balizar as suas ações em qualquer lugar do Brasil. Não precisa estar em São Paulo, não. Se você estiver de norte a sul aqui do país, essas ferramentas vão te ajudar a tomar a melhor decisão e ter um embasamento sobre aquilo que você está buscando. Tá legal? Bom, você já me conhece. Meu nome é Valter Ovo. Eu sou o CEO da minhaportaria.com, a maior operação de portaria remota do Brasil, com mais de 300 condomínios em todo o Brasil, espalhado aí pelos nossos franqueados, parceiros, Brasil afora. Então vamos para o vídeo e vamos falar sobre isso. Bom, pessoal, é isso aí. Quatro maneiras para se informar em segurança eletrônica. O que é importante dizer? Não importa em que cidade você esteja. Se você quiser investir em câmera, alarme, controle de acesso, detecção perimetral, detecção de intruso, qualquer coisa que a segurança eletrônica possa te prover e te apoiar, você precisa consultar esses canais que eu vou trazer aqui. Por quê? Porque através disso, veja, por mais que você está em tapipoca, vamos dizer, cara, eu quero saber se esse cara, ele é um cara que eu posso confiar. Como que eu vou saber se esse cara eu posso confiar que está aqui vindo me vender segurança eletrônica? Você pode buscar nesses canais. Sempre alguém vai poder te dar uma referência. Então, deixa de lado esse achismo, né? Porque muitas vezes a gente acha, o cara vem aqui e está de terno, gravata, pasta bonita. Esse cara sabe o que está falando. Esquece de entender. Nós estamos no século XXI. Nós estamos com a internet na mão. A gente consegue pesquisar todas as informações que a gente quiser. Esses são os canais que eu vou te trazer para te ajudar nessa identificação. Primeiro, obviamente, o canal da minhaportaria.com, né? Se você estiver buscando qualquer conteúdo sobre segurança eletrônica condominal, você pode ir aqui no canal do YouTube da minhaportaria.com. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve. Clica no botão se inscrever, ativa o sininho. A gente tem vídeos diários sobre segurança eletrônica para condomínio. Nosso foco, o nosso nicho, a nossa especialidade é condomínio, portaria remota. Então, aqui no YouTube, mais de 700 vídeos falando sobre vários conteúdos. Se você tiver alguma dúvida, coisa que a gente ainda não falou sobre segurança eletrônica condominal, deixa nos comentários e terei o maior prazer de gravar um vídeo para você. Além disso, no Instagram e, obviamente, no Facebook, a gente tem a página da minhaportaria.com. Se você registrou minhaportaria no Facebook, Instagram, no YouTube, com certeza o canal da minhaportaria.com vai aparecer e lá dentro você pode buscar os conteúdos. Se você não achar, deixa no comentário que a gente vai te apontar o vídeo ideal. Como segundo, eu trago aqui a BESE, né? A BESE.org.br, Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. Como o mercado de segurança eletrônico não é regulamentado, a gente diz que um bandido pode sair da cadeia, monta uma empresa de segurança eletrônica, põe um site, um cartão, um folder, um folheto, e vai fazer uma visita para você te vender segurança eletrônica, e você vai achar que aquele cara é especializado. Qual é o problema desse mercado sem regulamentação? Quando você vai num médico, ele tem que ter um CRM. Quando você contrata um engenheiro, tem que ter um CREA. Quando você contrata um advogado, tem que ter um OB. Num mercado sem regulamentação, como é o mercado de segurança eletrônica, você não tem nenhum órgão regulamentador para avaliar realmente a competência e a característica das empresas. Por isso, existe uma Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. No site da BESE, que é www.abese.org.br, você tem lá serviços, certificação, empresas certificadas. Vai empresas certificadas, você vai ver as empresas que a BESE certificou. O que significa isso? A certificação da BESE é um instituto completamente independente, imparcial, que faz, baseado nos critérios técnicos estipulados, faz uma avaliação, uma avaliação da empresa que se submete à certificação. Então, se você quiser minimamente uma empresa que tenha competência comprovada para entregar o teu projeto de segurança eletrônica, no site da BESE você tem as empresas certificadas e com isso você com certeza vai estar muito mais tranquilo na contratação. Obviamente que nem todas as empresas associadas são certificadas, até porque o crivo técnico é muito detalhado e nem todas as empresas conseguem. Mas, minimamente, se a empresa for associada, o que você também consegue consultar no site da BESE, você já sabe que é uma empresa que pelo menos não está se escondendo. É uma empresa que está no mercado, está acompanhando a evolução, está trocando referências e ideias com as empresas do segmento. Então, a dica que eu dou é buscar a empresa dentro do site da BESE, que é a associação brasileira. A maior associação possível para poder identificar se a tua empresa que você está avaliando, ela está regularizada. Inclusive, você pode ligar na BESE, entra no site, pega o telefone, liga na BESE e fala assim, olha, a empresa XYZ, ela é uma empresa associada? É uma empresa certificada? Ela é uma empresa parceira? Tem alguma notificação, alguma reclamação atrelada à empresa XYZ? Aqui é um órgão que pode te dar um apoio muito grande na contratação e na busca da empresa de segurança eletrônica que você está querendo. Um outro canal que eu dou também é um canal do YouTube, que é o CT Hub. Então, lá no YouTube, CT Hub é oficial. O CT Hub, ele é o Hub, centro de treinamento da segurança eletrônica, que foi construído aqui há mais ou menos uns dois anos. Deve ter mais de 2, 3 mil vídeos já disponíveis, 25 mil seguidores. Cara, basicamente tudo sobre segurança eletrônica, segurança em geral, é discutido no CT Hub. Então, esse canal do YouTube aqui é um dos principais canais de conteúdo. Você entrar lá também no CT Hub e buscar o conteúdo que você quiser, com certeza as empresas que são de mercado, que estão acompanhando a evolução, que estão dedicadas e comprometidas com a qualidade, elas estão no CT Hub. Você pode ligar no CT Hub, pergunta sobre uma empresa ou outra, vê se ela é idônea, você pode fazer esse questionamento, se tem alguma reclamação, algum apontamento. Ou seja, existem várias empresas associadas ao CT Hub e com certeza vai poder te dar muito apoio e trazer muito conteúdo. Um outro canal importante é a Revista Segurança Eletrônica. Então, se você quer se informar sobre segurança eletrônica, tem o site www.revistasegurancaeletronica.com.br e tem a própria revista. Então, a própria revista, se você for um assinante, tiver a revista, você tem aqui edições contínuas aqui, que te trazem informações de mercado, as principais notícias, e sem dúvida você vai poder ter muita informação na Revista Segurança Eletrônica, que também está sempre atualizada, up to date, com relação às evoluções do mercado brasileiro e internacional a respeito desse conteúdo de segurança eletrônica. Tá legal? Então, esses canais são importantes e fundamentais para você buscar informação e conteúdo sobre segurança eletrônica. Quatro maneiras de se informar sobre segurança eletrônica daqui. Faça bom proveito desse conteúdo, desse canal. Espero que você, inclusive, curta e siga aqui o canal da minhaportaria.com, né? Curte aí, se inscreve. Se tem algum amigo que quer saber mais sobre segurança eletrônica, manda esse vídeo para ele. Com certeza, nesses canais, ele vai conseguir pegar todas as orientações e informações que ele precisa para desenhar o projeto dele aí, tá bom? Espero vocês aí no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho